Há 10 mil anos, a humanidade vivia da caça e da coleta de alimentos. As plantas cresciam espontaneamente, sem o controle dos seres humanos. Com o passar do tempo, observando a natureza, eles perceberam que podiam plantar e colher esses alimentos. Foi nesse processo que começamos a interferir e a mudar o ambiente ao nosso redor. Isso aconteceu com as tolceiras de milho silvestre. Elas foram manejadas e selecionadas de acordo com as nossas necessidades alimentares, até se transformarem em plantas vigorosas, com muitas utilidades. No Nordeste, por exemplo, todo mundo gosta muito de milho. O cuscuz faz parte da maioria das refeições. Ele é também o principal ingrediente das delícias das festas juninas, além de ser usado como ração dos animais. Por serem tão importantes, os agricultores fizeram dessas sementes seu verdadeiro patrimônio. E por gerações, essas sementes foram guardadas e repassadas com muito cuidado. As espigas eram guardadas no telhado, em garrafas, em latões e eram trocadas com os vizinhos. O trabalho de domesticar e de escolher as plantas e animais silvestres permitiu que os povos criassem suas preferências alimentares, seus modos de vida e, assim, formassem as diferentes culturas. Você já parou para pensar o que todos os povos têm em comum? Todos precisam comer. E as grandes empresas entenderam que ter o domínio das sementes é um ótimo negócio. Para aumentar o controle sobre a agricultura, a indústria teve a ideia de criar sementes transgênicas. Mas o que significa transgênico? As plantas cruzam naturalmente para gerar frutos e sementes. Mas se fizermos modificações em laboratório, elas se tornam transgênicas. A transgenia é quando o ser humano passa a fazer cruzamentos que não ocorreriam na natureza. Já viu milho cruzar com bactéria? Tomate cruzar com peixe? Quando as sementes desses estranhos cruzamentos chegam ao campo, as plantas transgênicas podem cruzar com as outras plantas. E se um milho transgênico cruzar com seu milho crioulo, as novas sementes nascerão modificadas. Então, o milho pontinha ou jabatão perderão suas características originais, apagando anos de história de nossos antepassados. E o pior, as sementes que nascem desse cruzamento até brotam no ano seguinte, mas vão se enfraquecendo nas próximas safras. Com isso, os agricultores perderão sua liberdade. Todos os anos precisarão ir ao comércio ou às feiras para comprar sementes. As sementes que eram um bem da natureza, e de todos, passarão a ter dono. Mas juntos podemos resgatar nossa história e criar outro futuro para nossas sementes. Primeiro passo é não deixar que a contaminação aconteça. Para isso, é preciso saber guardar as sementes. O segundo passo é evitar comprar e plantar sementes desconhecidas. Não plante os grãos que vêm do programa Venda Direta da Conab. Para proteger a lavoura do milho, coloque-a no centro da propriedade, longe do roçado do vizinho. E não utilize debulhadeiras que beneficiem o milho de outras lavouras da comunidade. O milho crioulo pode se misturar com o transgênico dentro da máquina. Você pode também fazer campos de multiplicação de sementes. Escolha as melhores plantas e espigas ainda no roçado. E depois de colher, debule o milho com as mãos, jogando fora os grãos das pontas e evitando misturar com outras sementes. Depois de secar, armazene as sementes com pimenta do reino, casca de laranja e outros conservantes naturais. E cuide bem dos recipientes onde as sementes serão armazenadas. Eles devem estar limpos, secos e na temperatura ambiente. Dessa forma, como seus pais e avós, você se tornará um guardião ou guardiã das sementes da paixão. Basta compartilhar suas sementes e construir seu banco familiar ou participar do Banco de Sementes Comunitário. Faça parte da rede de sementes do Polo da Borborema, da Asa Paraíba e até do Semiárido. Venha também escrever uma página dessa história. Legenda Adriana Zanotto